Olá, Maíra! Hoje nós vamos fazer uma maquiagem para o Natal, Ano Novo, uma maquiagem bem bonita. Eu já fiz esse olho aqui, ó, que tem brilho dourado, fica bem bonito para qualquer ocasião de festa. E eu vou começar fazendo agora esse olho com vocês. E o primeiro produto que eu vou usar é um primer, que serve para fixar a sombra. O primer, gente, é muito importante que ele deixe a sombra mais intensa e fica mais bonita a maquiagem. E segura muito, então você passa assim toda a pálpebra e em cima. Aí, o segundo passo é você passar uma sombra dourada. Eu vou usar essa daqui, que ela tem um pouquinho de cintilância, fica com um brilho bem bonito. E vou passar aqui em todo o olho. E vou pressionando assim a sombra para ela ficar bem dourada. Agora, a próxima sombra que eu vou usar é um marrom bem escuro, que também tem um pouco de brilho, que é essa daqui. E vou passar com um pincel pontudinho assim, que chama pincel lápis, que ele faz certinho aqui essa linha do côncavo. Então, eu vou pegar a sombra marrom e vou passar nessa linha aqui para fazer a marcação do côncavo. E vou esfumando já com um pincel, passando de um lado para o outro. E vou pegando mais sombra e vou depositando bem nessa linha aqui, ó. Em cima da sombra dourada. E vou subindo um pouco também a sombra. Aí também vou misturar um pouquinho, vou pegar essa sombra preta, que também tem um pouco de brilho. E vou também misturar com esse marrom. Para deixar ele mais escuro, o olho bem para festa mesmo, que festa pede um olho mais marcado. Misturo mais um pouquinho de marrom e vou subir e me esfumando. Agora eu vou pegar um pincel, que ele é bem fofinho assim, é próprio para esfumar. E eu vou esfumar essas duas sombras que eu passei, a preta e a marrom. Vou deixar bem esfumado. Fica bem bonito essa sombra bem esfumadinha. Aqui embaixo da sobrancelha, eu vou passar uma sombra clarinha. Que é essa daqui, ó. Uma mais clarinha, cor de pele. Isso aqui serve para subir essa sobrancelha, ficar ainda mais erguidinha. Aí, aí o próximo passo. Agora eu vou pegar outro primer. É... Um color. Para grudar o glitter em cima desse dourado aqui, ó. Dando leve batidinhas. Não vai arrastar com o dedo, porque senão vai sair a sombra dourada. Tem que dar batidinha. Só para o primer grudar nessa sombra. E vou usar um glitter bem lindo, dourado. Vou pegar com o dedo mesmo. E vou grudar nessa sombra aqui. Nesse primer que eu coloquei em cima da sombra. Bom, Maira, essa é a dica que eu dei hoje aqui para o programa. Uma maquiagem bem bonita para o Natal, ano novo. Espero que você tenha gostado. E quem tiver mais dúvidas, quiser entrar no meu Face, é Dani Fassone. E quem tiver mais dúvidas, quiser entrar no meu Face, é a dica que eu dei hoje aqui para o Natal, ano novo.